O universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 929, volume do histórico, do racional superior. O universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional, é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto, imunização racional, 729, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se cria, porque tudo se transforma, de uma vida para outra, e vão se transformar na categoria de bicho irracional, de dois pés e de quatro pés, feita pela energia pior que existe, a energia que é mal puro, a energia magnética, e todos são filhos da encruzilhada. Para espetar com garfão na mão, esses péssimos leitores, e os que não são leitores, vão ser todos espetados com garfão, para acordar os que estão dormindo com o livro na mão, então esses que não fazem caso do livro, que jogam livro para um canto, esses não desencanta nunca, fica encantado a vida inteira, por a matéria, pelos bens materiais, tem que desencantar a gente, para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza, assim é o mundo do verdadeiro Deus, que é Deus e o raciocínio acima de todos os raciocínios. A continuação dessas mensagens se encontra no 930, volume do histórico.